As características dos trabalhadores da fábrica de cerveja é barba suja, despenteada, o cabelo cheio de caspa. 23 anos após o desastre de Embuzine, ainda persistem dúvidas sobre o que terá realmente acontecido na fatídica noite de 19 de outubro de 1986, quando uma aeronave do tipo Tupolev 134A, cedida pela então União Soviética, embateu contra a região montanhosa dos Libombos, em território sul-africano, causando a morte de Samora Machel e de outras 33 pessoas. Será que de fato tratou-se de um ato de terrorismo de Estado, como insistentemente dizem as autoridades moçambicanas? Será havido alguém em Moçambique que facilitou tal ato, como publicamente o declarou a viúva do primeiro chefe de Estado moçambicano, Graça Machel? Ou foi tudo consequência de erros da tripulação? O tempo passa. Estas perguntas continuam reféns da resposta. No ano passado, durante as cerimônias do 75º aniversário natalício de Samora Machel, em Xilembene, os netos do primeiro presidente de Moçambique mostraram a sua indignação pela forma como o dossiê-morte de Samora está a ser tratado. O que sabemos de Samora, aprendemos depois de o ter liquidado, de forma ensaiada, de forma programada e, acima de tudo, culpado. Mas com a ajuda da avó, dos tios e amigos, conseguimos vencer a dor. Samora Machel perdeu a vida quando regressava de uma semeira dos países da linha de frente, em Lusaca, na Zâmbia, numa altura de grande tensão devido à guerra civil em Moçambique. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar, como bandidos e malandros. Correto? Correto. 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 Obrigado.